Bom, então vou fazer uma palca aqui hoje, com o nome sangrando os dedos. Já comecei esse pequeno tema aqui, Ré, Fissol, Mi, Ré, faltou Ré aqui. Eu não deixo com som que me atrapalha. Então, tararararampim, barapapam, que lá menor, uma palquinha rápida, né? Pó, pá, 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 lá, 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 pá, pá, lá, 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 lá. Aqui pontuado, Mi, aqui, faça tem mesa, no agudo. Pará, tarararad залampim, baratadau, pirarauram, piram, 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 pirim, piram, pirim, piram, 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 pirim, pirim. Fá, 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 opa. Fá, bê, bê, bê. Pontoado também. Fá, opa. Fá, lá, do. Fá. Assim, ó. Sol, si, né? E, si, aí. Então, o anem no ar. Ré aqui. Sol. Sol. E é talento, tipo, pra 120, não pra 110. Aqui é um Ré. Ré, dos, tri, do, ré, lá. Sol, Ré, da, si, bemol, lá. Aqui entra o Sol com o Si no baixo. Sol menor com o Si bemol no baixo. Ré maior com o Lá no baixo. Opa! Dedo apressado. uma coisa assim, que mexa com o ritmo. Vamos ouvir um pouquinho, vai. Opa! Vamos botar a nota, já que está sangrando os dedos, aqui é um B7. Me incomoda esse som do computador, porque qualquer coisa que eu clique aqui ele toca. Vamos botar a nota. Vamos fazer um cor matico aqui, vamos ver se dá. Aqui, Mi 7, 9, Lá 7, Ré 9, aqui agora a gente copia o tema daqui de cima, que é a repetição, então o primeiro período apresenta o tema aqui, esse é o tema, desenvolve, modula, volta o tema, aqui vou fazer uma mudança para não ficar totalmente igual, então, vamos fazer um cor, então vamos ver um cor matico aqui. Aqui a rítmica é igual, então eu vou copiar e só mudo as notas. Mi7 aqui, sostenido aqui. Deixa eu pegar de novo o fio da ameada, isso, então aqui na repetição do tema. Hum, eu prefiro o fio da ameada, agora um diminutinho para contar para o que veio. Agora um sostenido diminuto aqui, vamos ver o que vai vir. Um sostenido diminuto. Um sostenido diminuto. Um sostenido diminuto. Opa! Tope! Um sostenido diminuto! Aí copia aqui o ritmo. Si, si, mi. Lá, sol, esterido, lá, mi, mi. Aí. Aqui faz o quadradinho, sol. É assim mesmo, sol. Mi menor 7, lá, mi. Aí casinha 1. Vou fazer uma escala aqui pra repetir. Sol, opa, só aqui o sol agora. Podia ser assim, podia ser... Escala mesmo. Tá, então aqui, fecha em sol. É 7 pra repetir. Aí casinha 1. Cadê? Ah, retirou daqui, ó. Palheta das linhas. Linhas. Então casinha 1. Barra de repetição. Aqui. E eu já vou colocar a segunda casinha aqui também. Aí tem... E aqui o finalzinho. Pim, piripipim. Pó. Pó. Pó, 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 pí, 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 pí. Pí, 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 pí. Só. Fecha com sol. Vamos ouvir inteiro, então. Até aqui. Primeira parte tá feita. Vamos aumentar um pouquinho. Só que é um pouco. É bem rapidinho. Então eu vou colocar aqui 126. Vamos ver. Só que antes disso, deixa eu mudar o som Porque esse som é ruim demais Eu gosto do som piano dele Aqui já está e aqui também é o acompanhamento do piano Opa Music keys, soft piano Abaixa um pouquinho Tá, aí agora vai melhorar A primeira parte feita Aí tem um lugar, aí depois de ouvir eu gosto de dar uma Tem certeza que é isso, né? Então, por exemplo, aqui nesse Tem algum lugar aqui que eu pensei em outra coisa Aqui nessa subidinha aqui do lado Nessa descida Dó senido Só que aqui Vê se não é melhor É, tá bom Aí aqui só, deixa eu ver Aqui também vou mudar Mi, si, dó Aqui si, dó Sol, sustenido Opa Eu errei aqui o ritmo Vou fazer um pouquinho diferente aqui Aqui Mi, ré Aqui uma pausa Si, dó Sol, sustenido Tati, dó Tati, dó Tati, dó Tati, dó Si Lá Aí aqui também Pula uma nota Vê se fica melhor Ah, só que tem esse negócio De vez em quando ele para de tocar Então eu tenho que selecionar tudo, vir aqui na propriedade Pedir para reproduzir Aí ele toca tudo de novo É um bugzinho dele Então eu vou tocar esse final de novo Tá feito